Olá, meu querido seguidor, eu sou o HP e sejam bem-vindos ao canal Nação ao Viver de e já peço para todos vocês deixarem aquele super like marotíssimo no vídeo e também se inscreverem. A pedido do departamento médico, o Palmeiras tentou solicitar permissão a CBF para acompanhar o modelo de treinos que será aplicado pela comissão técnica do Dorival Júnior nessa data FIFA e o clube quer ficar ciente do dia a dia do Estevinho nesses dias em que estará fora e nessas horas todo o cuidado será pouco, pois o jovem que ainda segue em uma construção de massa muscular após as lesões vem recebendo uma prioridade grande para evitar um previsto não tão agradável. E vou falar que não é só o Abel que fica preocupado com essa saída, mas todo palmeirense está contando os dias para acabar logo esse pesadelo e se o Dorival quiser manter a sua panelinha será melhor ainda, pois quanto menos tempo dele em campo melhor será para nós para não desgastar o nosso jovem e que os jogadores do Bosta Fogo estejam em campo do começo ao final e agora se inventar de uma hora para outra colocar o Estevinho de titular, aí tem coisa, viu? Vão se apresentar nessa segunda-feira ao Palmeiras a dupla Grova, Crete e Raronte que veio do Norte para fazer intercâmbio no Palmeiras. E essa dupla que atua no ataque foi escolhida a dedo pelo departamento de análises da base que tem como a maior liderança o JP, o cara que revolucionou o futuro do Palmeiras. E se hoje temos condições de imaginar grandes contratações acima dos 100 milhões é graças ao diretor que por conta da venda dessas revelações fez o financeiro do clube emergir para o sucesso, pois as categorias de base do clube viraram uma verdadeira mina de ouro onde conseguimos lucrar muito em cima de cada um dos garotos, acabamos de conquistar o campeonato paulista do sub-15 também. E nessas próximas semanas haverá novos talentos chegando ao clube e eles ficarão em um hotel exclusivo nesse período de testes e nós do canal estamos comprometidos em ficar de olho nessas atualizações. Inclusive já adianto a vocês que o Grova Crete que chegou agora é tratado como uma joia perdida que foi descoberta agora e já há até rivais de olho nesse período em que ele está aqui para tentar dar o bote e por essa razão eu peço, fica esperto JP. Palmeiras! Bom, eu estou ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso Verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes para os nossos vídeo posts diários e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito amo esse nosso Verdão indeta campeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão! E até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão! PLAYAS Para receber no canal pra buscar os seusamentos que chegam por aqui, vem. A países dohom, a downtime que os sonhos públicos, são importantes importantes dos anos de sinatronização e até amanhã можемалось, ó umasimas? Vamos lá atrás. Um feito por aqui no YouTube! Á perpetra tudo explain怎agresão! Até amanhã, surgem от Metropolitan Sinh da Manhã do Crypto.